Dave, Ed, vamos pôr as cópias no ácido agora. Vamos sair daqui. Não, já peguei, já peguei. Eu também, já peguei, já peguei. Vamos, garoto. Estou com a entrada para o show do Rick James. Não, espera um pouco. Pega, leve, espera aí. Tudo bem, já está firme, já está firme aqui. Eu acabo com ele. E vamos tirar a máscara dele. E a cabeça também. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 Ah.